Bombástico! Militares acusam regime Lula pelos ataques do 8 do 1. Fizeram um relatório, não sei se você leu o relatório, que simplesmente os militares apontam a culpa ao governo Lula. Vamos falar disso? Se isso não é bombástico, não sei o que é. Isso aqui é a melhor notícia que nós temos desde o início dessa CPMI. Então vamos lá. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, dê essa força para a gente. Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo, jogue em todos os grupos. Precisamos mostrar ao Brasil isso que os militares estão falando. Eu venho falando para vocês já há algumas semanas desse conflito entre os militares e o Lula. E hoje você vê, eles foram além, além daquilo que a gente estava vendo. Agora estão batendo de frente e apontam o regime Lula como responsável pelo que aconteceu. Lembrando a você que essa CPMI é exatamente isso. Era uma CPMI para buscar os responsáveis. Tem as pessoas que apedrejaram, quem eram elas, e se o governo teve alguma culpa, se o governo foi negligente. Ficamos sabendo que o Lula só viajou para Araraquara horas, horas antes. Ou seja, já sabia dos problemas, já tinha o tempo de ter sido notificado depois que ele viajou. E agora o Dino, ele não quer entregar algumas imagens. Se fosse o governo Bolsonaro, a Suprema Corte já teria dado 48 horas. Mas, não sei o que aconteceu, que as 48 horas não foram dadas. Mas o Dino recusa e ainda estamos lutando para ver o que vai acontecer. Eu quero ler esse relatório para você, para você entender. Primeiramente, eu quero mostrar para você aqui, no UOL, que é a mídia grande, eu gosto de mostrar na mídia de esquerda, para que você entenda. Olha isso aqui, isso aqui no UOL. Olha o que o UOL diz. Inquérito militar liva tropas e aponta erro do governo Lula num ataque 8 do 1. Isso aqui é uma revista grande, jornal grande, Folha, a Folha, é aquele jornal bem, bem, olha. E o UOL, Folha de São Paulo. Então, não vem dizer para a gente que é um blog, não vem dizer para a gente que é de direita, mas eu não vou ler neles. Eu vou ler nesse outro aqui. Olha só, é a mesma matéria, só que aqui você consegue ler de maneira mais fácil, porque não é pago. Eu não vou pagar para a Folha de São Paulo. Olha isso aqui. Militares se eximem de responsabilidade e culpam o regime Lula por ataques de 8 do 1. Quer dizer, eu vou usar sempre o termo regime, porque um governo que quer censurar as pessoas, um governo que quer criar leis que vai proteger ele e os políticos, um governo que fechou as escolas militares, o governo que tirou dinheiro da educação e da saúde, o governo que deixou um rombo no nosso país, um governo que está fechando as escolas de tiro, isso não é governo. Isso é um regime petista, regime fascista, diga-se de passagem. Brasília, um inquérito policial militar aberto para investigar os militares que deveriam ter protegido o Palácio do Planalto diante dos ataques golpistas de 8 de janeiro, livrou as tropas de culpa e apontou indícios de responsabilidade à Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, que integra a pasta do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. A apuração concluiu que, se houvesse tido planejamento adequado, no início do governo presidente Lula, seria possível ter evitado a invasão do Palácio ou minimizado os estragos. Se isso aqui não é bomba, se isso aqui não é bombástico, eu não sei o que é. Você precisa compartilhar esse vídeo em todos os lados. Vou até ver se eu consigo aumentar aqui, botar uma fonte maior para ver se você consegue ler junto comigo. Assim. Assim eu acho que você conseguirá ler junto comigo. Deixa eu ver se você vai conseguir ler. Eu acho que assim melhorou para vocês lerem junto, para não dizer que eu estou inventando. O relatório sigiloso obtido pela Folha de São Paulo foi finalizado em 2 de março e recebeu uma complementação no dia 14 daquele mês. A investigação indica que responsabilidade da Secretaria do GSI, de forma genérica, sem mencionar o nome dos responsáveis. A conclusão cita ainda que a sigla DSEG do Departamento de Segurança Presidencial. À época, a secretaria era chefiada pelo general Carlos Feitosa Rodrigues. Ele chegou ao cargo em 2021, na gestão bolsonarista. Augusto Leno. Foi mantido no governo Lula pelo general Gonçalves Dias, ministro do GSI, que pediu demissão em abril, após a divulgação de imagens que colocaram em xeque a atuação do órgão durante o 8 de janeiro. Como no caso de Feitosa, a situação se repetia no Departamento de Segurança Presidencial da Secretaria. O diretor, coronel Vanderli Batista da Silva Júnior, também havido sido nomeado por Heleno e mantido por Gonçalves Dias, ele ficava diretamente abaixo de Feitosa na estrutura interna do gabinete. O inquérito militar afirma que no âmbito do GSI resta evidente que o planejamento, o acionamento e o emprego de militares no tocante às ações ligadas à manutenção da integridade física do Palácio do Planalto e adigências cabe à Secretaria. O relatório destaca que, de acordo com o protocolo que define as ações do GSI e do CMP, Comando Militar do Planalto, na defesa do Palácio, chamado de Plano de Operação Escudo, competia ao DSEG acionar o deslocamento da tropa de choque do Exército. Também era obrigação da Secretaria buscar informações indispensáveis ao planejamento de ações preventivas junto à BIM, Agência Brasileira de Inteligência, e aos órgãos de Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O que não foi feito. No dia 6 de janeiro, uma sexta-feira, o GSI previu situação de normalidade. No final da semana, como mostrou a Folha em abril, o ABIN diz que ex-ministro do GSI recebeu 11 alertas em seu WhatsApp no dia 6 de janeiro, até o início dos ataques. A título da comparação, o inquérito policial militar constatou que o número de militares no dia 8 de janeiro era menor do que o dia 31 de julho do ano passado, quando Jair Bolsonaro, do PL, convocou manifestantes contra o STF. Na ocasião, a segurança do Planalto havia sido reforçada por 110 militares, o equivalente a uma suminidade de três pelotões. No dia 8 de janeiro, o comando militar do Planalto enviou apenas um pelotão, 36 homens, por volta das 12 horas. Desta forma, é possível concluir que, sendo realizado o planejamento das ações de segurança adequado, com o acionamento do valor da tropa suficiente, a execução das ações de segurança por parte das tropas da CMP teria melhores condições de êxito. Diz, nesse sentido, a invasão ao Palácio do Planalto poderia ter sido evitada ou minimizadas os danos patriotais, patriomoniais sofridos. Completa. Cara, isso aqui é muito forte. Quer dizer, isso aqui mostra para todo o povo brasileiro que houve ou omissão, incompetência, ou eles simplesmente abriram as pernas de maneira proposital porque isso iria beneficiá-los politicamente. Então é isso que a gente tem que entender. É bem simples assim. O que aconteceu? Os militares fizeram toda a análise, enxergaram a conclusão bem simples. O que aconteceu? Por que essas pessoas conseguiram invadir? foi porque eles não se prepararam. O governo, o regime Lula não se preparou. Então eles poderiam ter evitado ou minimizado. Agora a questão que nós precisamos procurar é por que que eles não se prepararam. Foi algo incompetente? Foi algo proposital? o que realmente aconteceu? Eles fizeram isso para se beneficiar politicamente? Eles fizeram isso porque são incompetentes? Então tem que investigar agora para saber o porquê. Nós já sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que anos atrás tivemos uma invasão de pessoas jovens armadas com pau e pedra e não houve esse estrago porque nós tínhamos um contingente grande de soldados que proibiu. Dessa vez nós tínhamos grande maioria senhoras e senhores pessoas até com autismo e eles não conseguiram evitar. Por quê? Porque ali não tinha um contingente suficiente. O governo Bolsonaro quando fez a manifestação em Brasília tinha mais de 110 homens. Nessa manifestação do dia 8 o desgoverno Lula o regime Lula tinha só 36 pessoas. Então está claro agora o próximo passo agora é saber o porquê. Por que vocês fizeram isso? Tinha como evitar? Tinha. No mínimo tinha como ter minimizado. Mínimo. Mas tinha. Por que isso não foi feito? Incompetência ou uma coisa proposital. Né? O inquérito militar afirma que devido a falta de planejamento as tropas em campo não tinham condições de reagir a investida golpista. Por isso diz que não foram encontrados indícios de crime militar ou crime comum na atuação das tropas. Então as tropas não têm a culpa. Então quem tem a culpa? Vai no comentário diz pra mim você acha que por quê? Incompetência eles foram incompetentes eles são incompetentes coloca um você acha que foi tudo planejado porque eles viram que ia acontecer isso e eles sabiam que se desse uma de João sem braço e deixasse acontecer eles poderiam como eu venho falando pra você que o governo Lula é um governo que já nasceu morto. Então o governo Lula precisa se reavivar. Como? Mentindo para o povo brasileiro dizendo que eles são forte comprando um centrão dizendo que eles mandam um centrão na verdade é o oposto o centrão que vai dominar a eles e também criando uma narrativa de que o bolsonarismo é isso aí. Então se eles tivessem visto isso e deixassem isso acontecer de maneira proposital poderia ter acontecido isso e caído com uma bandeja de prata. Então se você acha que é dois bota dois. Eu vou ver aqui a opinião de vocês. Não tem certo ou errado ninguém sabe estamos questionando. devido a uma previsão de normalidade por parte daqueles órgãos secretaria presidencial que não se verificou na realidade o efetivo solicitado a CMP e empregado foi abaixo do necessário diante do grande número de invasores e do comportamento agressivo dos mesmos. No outro vértice conclui-se que há indícios de responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial o DNEG quando a invasão do Palácio do Planalto considerando que houve falha do planejamento e na execução das ações aponta inquérito militar. Imagem do circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto durante a invasão mostraram não só o baixo número de homens no local mas também a falta de comando. A entrada principal do prédio ficou desguardecida por cerca de 40 minutos. O inquérito foi aberto em 11 de janeiro para averiguar a atuação da tropa do Comando Militar do Planalto. A investigação foi conduzida pelo Coronel Roberto Júlio da Silva Graça hoje chefe do Estado Malhor do CMP. O inquérito policial militar é uma investigação pré-prosensual elaborada pelos próprios militares para avaliar se há indícios de crime militar. Quais possíveis responsabilidades feituosa nem sequer foi ouvido durante a apuração. O documento foi enviado para o ministro Alexandre Moraes no STF em fevereiro. Ele decidiu que os militares envolvidos no dia 8 de janeiro serão processados e julgados pelo próprio tribunal. E o ministro também determinou que a Polícia Federal abrisse o inquérito para investigar os militares das Forças Armadas e da Polícia Militar do Distrito Federal, a PF aportando pode chegar à conclusão diferente da apontada no inquérito militar. O Exército não se manifesta sobre investigação. Questionado pela Folha, o Exército não explicou por que o general Feitosa não foi ouvido no inquérito. A instituição afirmou que os esclarecimentos sobre 8 de janeiro serão prestados exclusivamente aos órgãos competentes. O Exército não se manifesta no transcurso de processos de investigação. Cabe destacar que se é o procedimento que tem pautado a relação de respeito ao Exército brasileiro com as demais instituições da República, disse. GSI afirmou em nota que desconhece as conclusões apurações de inquérito policial militar instaurado no âmbito do Comando Militar do Planalto, o qual não teve acesso. A Folha de São Paulo não conseguiu o contato do general Feitosa e o coronel Vanderlei. A defesa do general Gonçalves Dias foi procurada, mas não se manifestou. O inquérito policial militar também levava às falhas da Secretaria de Segurança Pública do governo distrital federal, embora pasta não tenha sido foco na investigação nem aparência nas conclusões. O documento ressalta que o GSI e o CMP não foram chamados para reunião organizada pelo Secretaria do Ser de Janeiro dois dias antes do ataque, nem comunicados das suas decisões ou relatórios de inteligência. Durante o risco de invasão das redes dos três poderes, o governo DF elaborou um protocolo de ações integradas em que definia o que cada órgão responsável pela segurança da esplanada dos ministérios deveria fazer no dia. O inquérito afirma ainda que PM do DF, de acordo com o próprio protocolo da ação, deveria ter impedido a chegada dos manifestantes até a Praça dos Três Poderes, o que não ocorreu. Outro argumento usado na defesa dos militares é do que a única informação enviada pela Polícia Militar foi a de que os manifestantes teriam animonisidade baixa com até duas mil pessoas. O relatório também minimiza a atuação do exército no acampamento golpista montado em frente ao quartel-general em Brasília. O inquérito afirma que a área foi ocupada a partir de 30 de outubro de forma intensa, porém pacífica, o que houve redução gradual do número de manifestantes a partir de 15 de novembro em razão da postura restritiva do Comando Militar do Planalto. O documento também diz que, diferentemente da postura restritiva adotada pelo CMP, o governo do Distrito Federal autorizou que os manifestantes realizassem seu desembarque no setor militar urbano onde fica o quartel. Cara, muito forte mesmo, talvez a notícia mais forte que a gente já teve desde que começaram essa essa CPMI. Então, acho que é muito importante a gente ver isso aí, compartilhar com todo o povo brasileiro. Como eu falei para vocês, essa CPMI, o que iria acontecer nessa CPMI, como eu falei para vocês? É uma CPMI dos três pilares, tudo vai ser investigado, só que vai ser uma CPMI que vão atacar, vão tentar mostrar o regime Lula, o que ele falhou, e o regime Lula vai tentar mostrar o que o Bolsonaro falhou. O regime Lula tentando atacar o Bolsonaro, e os conservadores tentando mostrar o que o regime Lula falhou, etc e tal. Só que o que eles falaram do Bolsonaro, todo mundo já sabe, foi notificado em todas as matérias, em toda a televisão, não tem mais o que inventar. Já o regime Lula, ninguém ficou sabendo, só nós que seguimos youtubers e falamos ficam sabendo, as pessoas não veem isso, por exemplo, na Folha de São Paulo como foi publicado agora. Então tem várias pessoas que não são conservadores, começando a lei falando, ô, peraí, então o governo Lula tem culpa? Pode ser que tenha tido culpa? Foram negligentes? Foram incompetentes? O que aconteceu? É como falei para você, surgiria uma outra narrativa. E eu acredito ainda que no final dessa CPMI nós teremos dois relatórios. Um relatório da direita explicando o que aconteceu, um relatório da esquerda explicando o que aconteceu. Normalmente as CPMI terminam dessa forma, mas vamos aí compartilhar isso aqui com todo mundo porque é importante que todo mundo saiba. Vamos agora um giro de notícia rápido para a gente poder terminar aqui a nossa live. Haddad diz que devolverá a onça de ouro à Arábia Saudita. O Haddad recebe uma onça de ouro da Arábia Saudita. Aí ele diz que vai entregar. Depois que descobriram o que ele recebeu, ele diz que vai entregar. Ai, ai, ai. É que a mídia tentou inventar que o Bolsonaro foi o único presidente da história do universo que recebeu o presente. Aí, conforme eles criavam essa narrativa, várias pessoas pensaram que... Aí descobriram que o Lula recebeu contêiner de presente, o Haddad recebe presente, todo mundo recebeu presente, entendeu? Aí descobriram que o Haddad recebeu, o Haddad disse que vai entregar de volta. Claro, agora que recebeu mesmo matéria. Extra, o Haddad recebe presente de ouro da Arábia Saudita e a Receita manda devolver. Numa matéria diz que a Receita manda devolver, a outra matéria ele diz que vai devolver. Tarcísio fala em Outro Mortos e diz que não houve acesso da polícia. Nós já sabíamos. O policial da Rota morreu, e começou um trabalho para prender os monstros que fizeram isso e nesse trabalho conseguiram prender já o cara que foi acusado e nesses ataques algumas matérias dizem que faleceram oito pessoas, outros dizem dez. E aí, claro, o regime Lula já está querendo brigar contra os policiais. Para surpresa de ninguém. Para surpresa de ninguém. Mas o Tarcísio está dizendo que o trabalho foi proporcional. Argentina diz que não usará dólar para pagar dívida com o FMI. Eu quero saber o que a Argentina vai usar. Eu quero saber quando a Argentina pegar dinheiro emprestado se vai pegar em pesos. Rapaz, a Argentina, rapaz, está um passo para virar Venezuela. É uma loucura. Itamaraty gastou ao menos 24,8 milhões com viagem de Lula ao exterior. Cara, isso aqui é matéria do Poder 360. Isso aqui é matéria de jornais de esquerda dizendo que Lula gastou no mínimo 24 milhões em viagens. O Lula viaja mais para o exterior do que para o Brasil. Inacreditável. Flávio Dino sobre a operação no Guarujá. a ação não parece ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Cara, eu não sei nem o que responder. Então, proporcional. A proporcionalidade é o que aconteceu com o soldado. O policial veio ser... Ele mataram o policial. Então, se o bandido morre, essa é proporcionalidade. Entendeu? Ah, mas mataram mais do que eles. Então, você gostaria que tivesse matado os mais policiais e lembrando que tem um outro policial que está no hospital nesse momento. Quer dizer, cadê o Flávio Dino para falar apoiar o policial? Você não viu isso. Cadê o Flávio Dino apoiando a família do policial? Os filhos do policial? Cadê o Flávio Dino fazendo isso? A família do policial? Não. Não. Ele está aqui dizendo que vai investigar porque parece que a polícia está errada. Para esse regime Lula, parece que a polícia sempre está errada. O governo já gastou menos 24 milhões, já falamos. Jamais passaria a faixa para alguém com o passado dele, diz Bolsonaro. Vai no comentário, diz para mim, você teria passado a faixa? Se você diz que sim, coloca um. Se você diz que não, eu faria como Bolsonaro, não passaria a faixa. Coloca aqui dois. Cada um bota aí o que você acha. Não tem certo e não errado. Cada um pensa de uma maneira. Urgente. Inverteu. Dino quer investigar a polícia de São Paulo por ter sido agressiva na caçada de bandidos que matou o PM. Ah, pessoal, é... Como eu falei, eu não sei nem o que responder. É um nível assim que... Cara, a gente está fora da realidade. Vai investigar os policiais. O foco são os policiais. Inacreditável. Mas é muito bom o que a gente está falando, o pessoal aqui, mostrando para você que realmente esse conflito entre Lula e as Forças Armadas aumentam cada vez mais. O CID, ele foi com a farda para a CPMI. E uma vez que ele estava com a farda na CPMI, ele foi questionado porque o regime Lula ficou revoltado porque ali foi um recado das Forças Armadas. As Forças Armadas mandou ele ir com o uniforme. Entendeu? Então, o regime Lula ficou P. E o regime Lula fez aí um movimento dos partidinhos ligados a Lula a questionar as Forças Armadas por que ele estava com a farda. A Força Armada deu ali uma desculpa qualquer, mas já saiu o relatório dos militares agora dizendo que a culpa não foi nossa. A culpa foi do regime Lula. O regime Lula não estava preparado. Então, muito interessante. Vamos ficar aguardados para onde vai essa notícia, para onde vai toda essa matéria. eu acho que foi a melhor coisa que nós já ouvimos esse ano. Esse relatório tinha saído, mas agora a Folha de São Paulo teve acesso com exclusividade. Então, Deus abençoe todos vocês. Se vocês ainda não estão no nosso grupo de WhatsApp, entra lá que eu vou botar essa matéria lá no grupo de WhatsApp para que você possa ler. Tá bom? Tchau, tchau. Te vejo mais tarde. Tchau, tchau.